Uma grande festa deu pontapé inicial no Carnaval de Tatuí. O Distrito de Americana recebeu no sábado, dia 23, o Pré-Carnaval do Distrito. O evento já faz parte da programação de Carnaval da Prefeitura de Tatuí. Ele uniu diversos blocos carnavalescos da cidade, como o Cordão dos Bichos, a Banda do Bond, Unidos da Americana, Império do Samba e Unidos do Clube de Campo. O Pré-Carnaval da Americana foi resgatado em 2018 e tem como objetivo fortalecer ainda mais as tradicionais festas carnavalescas da cidade de Tatuí. A agenda oficial de Carnaval na cidade começa no dia 2 de março, sábado. A partir das 9 da noite até a 1 e meia da manhã, a abertura do Carnaval Tatuí e Folia, Samba e Alegria, chega na Praça da Matriz, com o Cordão dos Bichos, Baile Carnavalesco, DJ Carnavalesco e show com a banda Balaco Baca. No dia 3 de março, domingo, às 3 da tarde, é a vez das crianças brincarem na matinê infantil. Ela vai ter oficina de máscaras, pintura facial, animadores, Cordão dos Bichos Mirim e DJ Carnavalesco. Ainda no domingo, a partir das 8 da noite, vai acontecer o encontro de blocos, como aconteceu no Carnaval do ano passado, com a participação do Cordão dos Bichos e dos blocos Império do Samba, Unidos do Clube de Campo, Banda do Bond e Rebanho das Ovelhas Coloridas. Anote aí, a concentração será em frente à Escola Eugênio Santos, saindo em desfile pela Rua 11 de Agosto, até a Praça da Matriz. Na segunda-feira, dia 4, a partir das 9 da noite, mais um grande baile carnavalesco com DJ e show de André Pupi e banda. Mais uma matinê está programada para a tarde de terça-feira de Carnaval, começando às 4 da tarde, sempre com oficina de máscaras, pintura facial, animadores, Cordão dos Bichos e DJ. No encerramento da Folia de Momo, terça às 8 da noite, o último encontro de blocos do ano, participação do Cordão dos Bichos e dos blocos Império do Samba, Unidos do Clube de Campo, Banda do Bond e Rebanho das Ovelhas Coloridas. A cobertura de todas essas atividades de carnaval e o que acontece também nos clubes da cidade, você acompanha aqui na CRTV.